Pluto, um deus chamado Dinheiro Epoca da Ação, século IV AC, local, Atenas. Primeira representação, AC, em Atenas. Personagens, Carion, escravo de Crêmilo, Crêmilo, Pluto, deus da riqueza, o velho cego, mulher de Crêmilo, coro de camponeses, blepsidermo, pobreza, homem justo, sicorfante, velha, rapaz, Hermes, sacerdote de Zeus. Cinário, praça pública em Atenas. Ao fundo aparece a casa de Crêmilo. Por um lado entra um velho cego e mal vestido, marchando tropegamente com a ajuda de um bastão. Atrás dele vem Crêmilo e seu escravo Carion, de volta de uma viagem e coroados de folhas de loureiro, Carion traz uma panela. Carion, como é penoso, Zeus e todos os deuses, ser escravo de um senhor que perdeu o juízo. Se o escravo dá os melhores conselhos e seu dono não liga, fatalmente vão sobrar aborrecimentos para o mais fraco. O destino não deixa que ele disponha livremente de sua pessoa, pois o escravo pertence a quem pagou para ser o seu dono. Afinal, as coisas são assim mesmo, mas quanto a esse tal de Loxias, que berra oráculos do alto de seu tripé, censurou o fato de ele, que é médico e adivinho muito competente, segundo dizem, mandar de volta meu senhor ainda mais desequilibrado. Ele vem, caminhando atrás de um velho cego, fazendo o contrário do que devia fazer. De fato, nós, que enxergamos, devíamos guiar os cegos, enquanto ele segue um deles e me obriga a fazer o mesmo, e tudo isto sem dar uma explicação, sem me dirigir a palavra mais curta. Dirigindo-se a crêmilo. Está bem, não vou ficar calado de jeito nenhum se o senhor não explicar finalmente por que estamos seguindo este homem. Vou lhe causar aborrecimentos e o senhor não vai poder bater em mim, porque estou usando uma coroa. Crêmilo, se você me aborrecer, por pouco que seja, arranco a sua coroa e você vai sofrer ainda mais por isso. Carião, isso é papo furado. Não vou parar de falar até o senhor me dizer quem é este cego. Estou perguntando porque quero bem ao senhor, o melhor homem deste mundo. Crêmilo, está bem. Não vou esconder a verdade a você, pois entre os meus escravos acho que você é o mais fiel e o mais ladrão. Eu, embora seja religioso e justo, não fui bem sucedido na vida e sou pobre. Carião, eu sei disto, e muito bem. Crêmilo, outros homens, embora sejam hereges, demagogos, dedos duros, avarentos, estão com tudo. Carião, concordo com o senhor. Crêmilo, fui então consultar o Deus, não para mim mesmo, tão infeliz que já considero esgotadas todas as jogadas de minha vida, mas para meu filho, o único que teno, a fim de saber se ele, mudando sua conduta, devia passar a ser cínico, injusto, sonegador, um verdadeiro mau caráter, pois em minha opinião só sendo tudo isto se tira proveito da vida agora. Carião, e que disse Febo no meio de suas coroas? Crêmilo, você vai saber. O Deus me disse claramente para eu seguir a primeira pessoa que encontrasse saindo do templo, e para não perder essa pessoa de vista e insistir para ela me acompanhar até a minha casa. Carião, e quem o senhor encontrou primeiro? Crêmilo, apontando para o cego. Este aqui. Carião, o quê? O senhor não adivinhou o pensamento do Deus. Ele quis dizer com a maior clareza que o senhor devia educar seu filho de acordo com os costumes atuais desta terra. Crêmilo, por que você pensa assim? Carião, está na cara, mesmo para um cego, que se deve entender que é mais vantajoso não fazer nada de bom na época atual. Crêmilo, não é possível que o oráculo de um Deus tenha sido neste sentido. Ele tem um alcance mais elevado. Se este homem dissesse logo quem ele é, por que razão e em que circunstâncias ele veio até aqui conosco, compreenderíamos o significado do oráculo. Carião, dirigindo-se ao cego em tom ameaçador. Vamos, velho. Você quer dizer, ou não, quem é você, ou eu vou ter de agir neste sentido? Fale já. Pluto, digo para você gemer. Carião, dirigindo-se a Crêmilo. Você entendeu a resposta dele? Crêmilo, ele disse estas palavras a você, e não a mim. Você interrogou o velho de maneira errada e grossa. Dirigindo-se a Pluto. Se lhe agradam as maneiras de um homem leal, responda, meu velho. Pluto, digo para você chorar. Carião, dirigindo-se ironicamente a Crêmilo. Receba bem o homem e o presságio do Deus. Crêmilo, dirigindo-se novamente a Pluto. Garanto que você não terá mais motivos para rir. Carião, dirigindo-se a Pluto. Se você não falar eu mato você miseravelmente, seu miserável. Pluto, me deixem em paz, vocês dois. Crêmilo, de jeito nenhum. Carião, ora. Então eu falei melhor que o senhor. Vou matar este homem da pior maneira possível. Leva-lhe até a beira de um precipício e depois saio de perto para ele quebrar o pescoço na queda. Crêmilo, então leve o velho já. Os dois tentam agarrar Pluto. Pluto, não. De jeito nenhum. Crêmilo, você não vai falar. Pluto, mas, se vocês souberem quem eu sou, tenho certeza de que vão me maltratar e não vão me deixar ir embora. Crêmilo, claro, ainda que você não queira. Pluto, então, primeiro me soltem. Crêmilo, está bem, vamos soltar você. Pluto, agora ouçam. Percebi que tenho de dizer o que estava disposto a manter em segredo. Eu sou o deus Pluto. Carião, que mau caráter. Você é Pluto e ficou calado. Crêmilo, você, Pluto, neste estado lamentável. Ah, Febo Apolo. Ah, deuses. Ah, demônios. Ah, Zeus. Que disse você? Você é realmente Pluto? Pluto, sou. Crêmilo, o próprio. Pluto, o proteíssimo. Crêmilo, então me diga, de onde vem você assim tão sujo? Pluto, estou saindo da casa de Patrocles, que não toma banho desde o dia em que nasceu. Crêmilo, e como lhe aconteceu a desgraça de ficar cego? Me conte. Pluto, foi Zeus quem me fez isto, despeitado por causa dos homens. Há muito tempo eu ameaçava ele de favorecer somente as pessoas justas, sábias e honestas. Então ele me cegou para me impedir de reconhecer as pessoas. Crêmilo, vejam até quanto vai o despeito dele contra as pessoas de bem. Crêmilo, mas se ele é venerado, é pelas pessoas de bem e justas. Pluto, concordo com você. Crêmilo, então me diga, se voltasse a enxergar como antes, você fugiria a partir de agora das pessoas más. Pluto, garanto a você. Crêmilo, e você procuraria a companhia dos justos? Pluto, sem dúvida nenhuma, pois há muito tempo não vejo gente justa. Carião, dirigindo-se aos espectadores. Não há nada de extraordinário nisto. Eu também, que enxergo otimamente, também não vejo há muito tempo uma pessoa justa. Pluto, agora me deixem, pois vocês sabem tudo a meu respeito. Crêmilo, não, pois nunca mais deixaremos você. Pluto, eu não disse que vocês iam me causar aborrecimentos. Crêmilo, peço encarecidamente a você que se deixe convencer e não vá embora. Você não vai achar, por mais que procure, um homem de caráter melhor que o meu. Carião, dirigindo-se aos espectadores. Não. Não existe outro como eu. Pluto, isso é o que todos dizem, mas quando eles me possuem verdadeiramente e ficam ricos, a maldade deles ultrapassa enormemente todos os limites da compostura. Crêmilo, é verdade que as coisas se passam assim, mas nem todas as pessoas são más. Pluto, todas não, mas a maioria delas. Carião, você me pagará. Crêmilo, mas você deve conhecer ao menos as vantagens que vai ter se ficar conosco. Ouça, com a ajuda dos deuses espero curar a sua cegueira. Pluto, não faça isto, de jeito nenhum. Não quero voltar a ver. Crêmilo, dirigindo-se aos espectadores. Esta criatura é infeliz por natureza. Pluto, sem dúvidas eu, se conhecesse as loucuras desta gente, me esmagaria. Crêmilo, ele já não faz isto, deixando você ir para cá e para lá tropeçando em tudo? Pluto, não sei, mas tenho um medo terrível dele. Crêmilo, você está falando sério? Ah! Deus mais covarde de todos. Você acredita que a soberania e os relâmpagos de Zeus valham a menor das moedas se você ficar bom da cegueira, ainda que seja por pouco tempo? Pluto, não fale assim, infeliz. Crêmilo, fique quietino. Vou provar que você é muito mais poderoso que Zeus. Pluto, você está dizendo isto sinceramente? Crêmilo, digo sim, primeiro, porque Zeus tem o comando sobre os outros deuses. Carião, por causa do dinheiro que ele tem demais. Crêmilo, muito bem, quem dá esse dinheiro a ele? Carião, apontando para Pluto. Este aqui. Crêmilo, e a quem Zeus deve os sacrifícios oferecidos a ele? Não é por causa deste que está aqui. Carião, e, sim, o que se pede mais aos deuses é a riqueza, e sem rodeios. Crêmilo, e este aqui não é a causa disto? E se ele quisesse não acabava com tudo isto? Pluto, como? Crêmilo, ora, nenhum homem vai sacrificar mais bois nem oferecer qualquer outra coisa aos deuses se você não quiser. Pluto, mas como? Crêmilo. Como? Sem você, parece que não existe outro meio de comprar coisas, se você não providenciar o dinheiro, só você e mais ninguém. Sendo assim, você ia acabar com o poder de Zeus, se ele causasse qualquer aborrecimento a você. Pluto, que é que vocês estão dizendo? É por minha causa que os homens oferecem sacrifícios a ele? Crêmilo. É isto mesmo que eu estou dizendo. E se os homens têm alguma coisa brilhante, bonita, agradável, é por seu intermédio que tudo isto chega às mãos deles, pois tudo depende do dinheiro. Carião. Veja bem, foi por causa de um pouco de dinheiro que passei a ser escravo, eu, que antes era livre. Crêmilo. E dizem que as prostitutas de Quarinto, se por acaso um João ninguém tenta ir para a cama com elas, nenhuma delas dá a mínima atenção a ele. Mas se se trata de um homem rico, logo elas mostram o traseiro. Carião. Sim, e dizem que os bichas fazem o mesmo, não por amor a seus homens, mas por dinheiro. Crêmilo. Não os honestos, mas os prostituídos. Os honestos não pedem dinheiro. Carião. Não pedem. Crêmilo. Eles não pedem dinheiro, mas uns pedem cavalos, outros pedem cães de caça. Carião. Talvez alguns tenham vergonha de pedir dinheiro, e enfeitam a depravação deles com nomes enganadores. Crêmilo. E todas as artes e descobertas dos homens são devidas a você, Pluto. Uns curtem o couro, outros trabalham o bronze, outros são carpinteiros, outros são ourives, e todos fazem tudo pelo dinheiro que você dá. Carião. Aquele outro é assaltante noturno. Outro pula muros. Crêmilo. Um pisa na ponta dos pés. Carião. Outro limpa as peles. Crêmilo. Este é curtidor. Carião. Aquele vende cebolas. Crêmilo. Outro, flagrado em adultério, é depilado se não oferecer dinheiro. Pluto. Ah! Infeliz de mim. E eu ignorava tudo isso há tanto tempo. Carião. E o grande rei, não é por causa do ouro que ele mostra tanta arrogância. E a Assembleia Popular, não é por causa do dinheiro que ela se reúne? Crêmilo. Me diga, não é você que equipa as naus de guerra atelienses? Carião. Não é o dinheiro que mantém nossos soldados mercenários em Corinto? Não era por causa dele que Pânfilo esbravejava. Crêmilo. E o vendedor de agulhas não era sócio de Pânfilo? Carião. E não é por causa do dinheiro que Aguirre o vive peidando? Crêmilo. Não é por causa dele que Philépcio inventa histórias? Não foi por sua causa, Pluto, que os atenienses fizeram uma aliança com os egípcios? E não é por você que Laís ama Philonides. Carião. E a torre de Timóteo? Crêmilo. Tomara que ela desabe em cima de você, Pluto. E não é por sua causa que são feitos todos os negócios. Só você, sosíssimo, é a causa de tudo, dos males e dos bens. Não tenha dúvidas. Carião. Até na guerra, por exemplo, a vitória pende sempre para o lado que você apoia, só você e mais ninguém. Pluto, será possível? Eu sozinho sou capaz de fazer tantas coisas. Crêmilo. Sim, e muitas outras ainda, de tal maneira que ninguém nunca acha que obteve bastante dinheiro de você. Os homens se saciam de tudo. De amor. Carião. De pão. Crêmilo. De música. Carião. De comidas gostosas. Crêmilo. De honrarias. Carião. De tortas. Crêmilo. De glória. Carião. De figos secos. Crêmilo. De ambição. Carião. De pão de cevada. Crêmilo. De comandos militares. Carião. De purê de lentilhas. Crêmilo. Mas de você nunca ninguém acha que tem o bastante. Se alguém recebe. Treze talentos. Deseja mais ardentemente receber dezesseis. Se ganha dezesseis. Logo quer quarenta. E pensa que não pode viver sem eles. Pluto. Vocês dois falam muito bem. Na minha opinião. Só uma coisa me dá medo. Crêmilo. Explique-se. De que você está falando? Pluto. Como eu posso me tornar senhor desse poder que na opinião de vocês me pertence? Crêmilo. Todo mundo diz que nada é mais medroso que a riqueza. Pluto. De jeito nenhum. Foi algum pulador de muros que me caluniou. Ele entrou um dia em minha casa mas não encontrou nada para levar, pois tudo estava trancado a sete chaves e chamou minha prudência de medo. Crêmilo. Não tenha medo de coisa alguma. Imagine que, se você se interessar por nossa proposta, eu lhe devolvo a visão mais penetrante que a de Linceu. Pluto. E como você vai fazer isto, sendo apenas um mortal? Crêmilo. Tenho uma esperança muito forte, de acordo com o que me disse o próprio Deus agitando o loureiro pítico. Pluto. Ele também conhece o segredo. Crêmilo. Com toda a certeza. Pluto. Tenha cuidado. Crêmilo. Não se preocupe com coisa nenhuma, meu amigão. É bom você saber que vou até o fim, mesmo que tenha de morrer. Carião. Eu também, se você quiser. Crêmilo. E ainda muitos outros ajudarão a gente, todos aqueles que não tem pão embora sejam honestos. Pluto. Você está falando de ajudantes muito fracos. Crêmilo. Não, se eles todos se tornarem logo ricos. Dirigindo-se a Carião. Você aí, vá embora, saia já. Carião. Diga o que eu devo fazer. Crêmilo. Crêmilo. Chame nossos companheiros, os trabalhadores, você encontrará eles no campo, penando o tempo todo, e diga a eles que venham todos se juntar a gente para receberem também a parte deles nas dádivas de Pluto aqui presente. Carião. Vou agora mesmo. Mostrando uma panela a Crêmilo. Mas quem vai levar este pedaço de carne para casa? Crêmilo. Eu cuido disto. Acabe a conversa e vá correndo. Carião entrega a panela a Crêmilo e sai correndo. E você, Pluto, o Deus, mais poderoso, entre aqui comigo. Esta é a casa que você hoje deve encher de riquezas por todos os meios, justos ou injustos. Pluto. Cada vez que eu entro numa casa estranha me aborreço, pois nada de bom ganho fazendo isto. Se ir na casa de um avarento que por acaso entro, logo ele me esconde debaixo da terra. Se um homem honesto e amigo vem pedir um dinheirinho de nada, ele muda de assunto. Dizendo que nunca me viu. Se é na casa de um esbanjador que por acaso eu entro, ele me lança as prostitutas e aos jogos de azar para acabar comigo, me pondo porta fora completamente nu em um instante. Crêmilo. Isso acontece porque você nunca encontrou um homem moderado. Pois eu, sou um deles em quase tudo. Gosto de economizar como ninguém, para ter o que gastar quando for necessário. Mas vamos entrar. Quero apresentar. Você é a minha mulher, é meu filho único, a criatura de quem mais gosto neste mundo depois de você. Pluto. Acredito em você. Crêmilo. Por que eu não ia lhe dizer a verdade? Entre um Crêmilo e Pluto na casa de Crêmilo. Entre em... Sena o couro, composto de camponeses, trazido por Carion. Carion. Dirigindo-se ao couro. Vocês, que tantas vezes comeram o mesmo alho que meu senhor, amigos e conterrâneos apaixonados pelo trabalho, venham depressa e se apresentem. Não é hora de demorar. Vocês chegam no momento certo em que tem de estar aqui para nos ajudar. Corifeu. Você não viu que há muito tempo nós avançamos com entusiasmo, tanto quanto se pode esperar de homens cansados, envelhecidos? Mas talvez você, ache bom que a gente corra, antes de nos dizer por que motivo seu senhor nos chamou para virmos até aqui. Carion. Se eu não disse nada antes a culpa é de vocês, porque vocês não ouvem bem. Meu senhor garante que vocês vão viver dias felizes, livres de uma vida insócia cheia de privações. Corifeu. Que negócio é esse, e de onde ele tirou o que disse? Carion. Ele chegou aqui trazendo um velho sujo, corcunda, miserável, enrugado, careca, desdentado, e penso que até castrado. Corifeu. Afinal, de que é que você está falando? Anunciando ouro em palavras? Repita. Você garante que ele veio com um montão de dinheiro? Carion. Ao contrário, digo que ele veio com um montão de males da velhice. Corifeu. Por acaso você pensa que depois de fazer promessas gostosas vai sair daqui inteiro? Para que serve este porrete que eu tenho na mão? Carion. Você acredita que a natureza fez de mim um vigarista, incapaz de dizer a verdade pelo menos uma vez? Corifeu. Que ar sério toma este mau caráter? Mas as pernas dele gritam ai, pai, reclamando correntes e cordas. Carion. Por que a sorte não escolhe você para ir adivinhar num caixão de defunto, e não vai logo para outro mundo? Caronte já lhe ofereceu a senha para poder entrar no inferno. Corifeu. Tomara que você se dane. Você é um sem-vergonha e farsante por natureza, que tenta enganar a gente e ainda não tem coragem bastante para nos explicar coisa nenhuma, a nós que, depois de tantas canseiras, viemos cheios de coragem até aqui sem ter tempo a perder, passando por cima de tantos pés de alho. Carion. Muito bem. Não quero mais esconder o que sei. Meu senhor, pessoal, trouxe Pluto para cá a fim de tornar todos vocês ricos. Corifeu. Será que a gente vai ficar mesmo rico? Carion. Todos vocês vão ficar ricos, ou melhor, novos Midas. A parte. Se ficarem com orelhas de asno. Corifeu. Agora estou maravilhado, felicíssimo, querendo dançar de tanta satisfação, se você está falando realmente a verdade. Carion. Quero justamente conduzir vocês, imitando o Cíclope e batendo com os dois pés no chão ao mesmo tempo, fazendo o gesto. Assim. Vamos. Coragem. Meninos. Gritem sem parar depois de ouvir minhas palavras e, berrando cantos sobre carneiros e cabras mal cheirosas, sigam com a cabeça do peru de fora, pois vocês vão ter uma festa de bodes. Corifeu. E nós, de nosso lado, berrando depois de surpreender o Cíclope que você é, todo sujo, levando a um saco de legumes do campo, ainda úmidos de orvalho, bêbados, enquanto conduzimos nós os carneiros, e fazendo dormir tranquilamente, vamos tentar furar seus olhos com um pedaço de pau em brasa. Carion. Mas eu vou fazer como Circe, aquela feiticeira que misturava drogas e que, recebendo os companheiros de Filone de certa vez em Corinto, levou-os como se fossem porcos para comerem merda amassada por ela mesma. Vou imitar Circe de todas as maneiras. Quanto a vocês, grunhando, de gozo, sigam a sua mãe, porcos. Corifeu. Então você, a Circe que misturava drogas, faça suas feitiçarias e transforma em porcos nossos companheiros, nós agarraremos você imitando em nossa alegria o filho de Laertes, penduraremos você pelos ovos e esfregaremos merda no seu nariz, como se você fosse um bode. E, como, Aristolo, você dirá com a boca cheia de merda, sigam a mãe de vocês, porquinhos. Carion. Agora vamos. Parem com as brincadeiras e procurem outro tipo de diversão. Quanto a mim, entrando na casa de Crêmilo quero tirar furtivamente de meu senhor um pedaço de pão e outro de carne, e ainda mastigando vou começar a agir. Carion entra na casa de Crêmilo. Crêmilo. Saindo de casa e dirigindo-se ao couro. Dizer bom dia, meus conterrâneos, é coisa do passado e bobagem. Mas, cumprimento vocês por terem vindo apressadamente, com os músculos bem esticados. Ajam de maneira a me acompanhar também em tudo mais e a ser realmente salvadores do Deus que está aqui em casa. Corifeu, confie em nós. Você vai pensar que está vendo em mim o próprio Ares. Seria uma vergonha a gente se amontoar na Assembleia Popular por três óbulos por dia de reunião e deixar que tirem de nós o próprio Pluto. Aproxima-se Bleepsidemo. Crêmilo. Vejo neste momento exato Bleepsidemo vindo ao nosso encontro. Pela pose, e pressa dele, é claro que já ouviu falar no assunto. Entra Bleepsidemo. Bleepsidemo. Que foi que aconteceu? Onde e como Crêmilo ficou rico num instante? Não, posso acreditar nisto, mas os fregueses das barbearias só falam na fortuna de nosso amigo. É de admirar que, agora que ele está rico, mande procurar os amigos. Aqui ninguém faz isso. Crêmilo. Está bem. Vou falar sem esconder coisa nenhuma. Estamos indo melhor que, ontem, Bleepsidemo, e você pode participar, pois é um de meus amigos. Bleepsidemo. Você ficou mesmo rico, como dizem por aí? Crêmilo. Na verdade, vou ficar daqui a pouco, se um deus quiser, mas este negócio ainda não está perfeitamente garantido. Bleepsidemo. Que negócio? Crêmilo. É que... Bleepsidemo. Diga logo o que você tem a dizer. Crêmilo. Se tudo der certo, vamos ser felizes para o resto da vida, mas se houver um fracasso estamos perdidos. Bleepsidemo. Isto me parece motreca e não me agrada. Ficar rico demais assim de repente e ainda ter medo é história de alguém que fez alguma coisa ruim. Crêmilo. Como coisa ruim? Bleepsidemo. Quem sabe se você roubou ouro ou prata no templo de Deus que foi consultar e agora está com remorso? Crêmilo. Essa não. Este não é o meu caso. Bleepsidemo. Pouque estes roubeios, meu caro. Eu compreendo muito bem. Crêmilo. Não pense essas sujeiras a meu respeito. Bleepsidemo. É isto aí. Nenhum homem é perfeito. A vontade de ficar rico domina todo mundo. Crêmilo. Parece que você perdeu o juízo. Bleepsidemo. A parte. Como as maneiras dele estão mudadas. Crêmilo. Você está falando sozinho como um moluco, homem. Bleepsidemo. A parte. Até a aparência dele está mudada. É claro que ele deu algum golpe sujo. Crêmilo. Eu adivinho perfeitamente o seu sentimento. Você imagina que eu furtei e quer receber a sua parte para ficar calado. Bleepsidemo. Eu, querendo receber a minha parte? De quê? Crêmilo. Não é nada disso. O caso é outro. Bleepsidemo. Será que em vez de furtar você roubou? Crêmilo. Um espírito mal baixou em você. Bleepsidemo. Então a verdade é que você não tomou nada de ninguém. Crêmilo. Não. De jeito nenhum. Bleepsidemo. Como vou me explicar? Não quero dizer a verdade. Crêmilo. E você me acusa antes de me ouvir. Bleepsidemo. Vamos resolver este caso com pouco dinheiro, meu caro, antes que a cidade fique sabendo de tudo. Umas poucas moedas fecham a boca dos acusadores. Crêmilo. Sinceramente, parece que você quer gastar um dinheirinho para me cobrar muitas vezes mais como amigo. Bleepsidemo. Estou antevendo mais gente que vai se sentar na escada do tribunal com o ramo de Oliveira em companhia dos filhinhos e da mulher, parecendo com os heráclidas de Pânfilo. Crêmilo. Não é nada disto, retardado. Vou transformar agora em ricas somente as pessoas de bem, justas e sábias. Bleepsidemo. O quê? Será que você roubou tanto assim? Crêmilo. Isto é demais. Você vai provocar a minha morte. Bleepsidemo. Você mesmo se matará, segundo me parece. Crêmilo. É claro que não, mau caráter, pois o próprio Pluto está comigo. Bleepsidemo. Pluto está com você. Que Pluto? Crêmilo. O deus da riqueza em pessoa. Bleepsidemo. Onde está ele? Crêmilo. Aqui na minha casa. Bleepsidemo. Onde mesmo? Crêmilo. Na minha casa. Bleepsidemo. Na sua casa. Crêmilo. Perfeitamente. Bleepsidemo. Por que você não vai para o inferno? Pluto está na sua casa. Crêmilo. Está sim. Bleepsidemo. Você fala mesmo a verdade? Crêmilo. É o que estou dizendo e repetindo. Bleepsidemo. Em nome da deusa. Crêmilo. É mesmo, por Poseidon. Bleepsidemo. Você fala do Poseidon marítimo. Crêmilo. Se existe outro Poseidon, falo também do outro. Bleepsidemo. E por que você não manda Pluto para toda parte, para as casas de seus amigos? Crêmilo. As coisas ainda não chegaram a este ponto. Bleepsidemo. Como? Ainda não chegou a hora de partilhar as riquezas. Crêmilo. Ainda não, pois antes de mais nada é necessário. Bleepsidemo. O quê? Crêmilo. Que nós dois demos um jeito para ele voltar a enxergar. Bleepsidemo. Quem deve voltar a enxergar? Explique, homem. Crêmilo. Pluto, como já disse antes, e de qualquer maneira. Bleepsidemo. Ele está mesmo cego? Crêmilo. Está, sim. Bleepsidemo. Não é de admirar, então, que ele não tenha vindo à minha casa. Crêmilo. Mas agora ele vai, se isto for do agrado do Deus. Bleepsidemo. Não é melhor chamar um médico para ele? Crêmilo. Que médico a gente vai encontrar agora na cidade? Onde não há dinheiro, não há médicos. Bleepsidemo. Olhando para os espectadores. Vamos ver. Crêmilo. Olhando também. Eu também não estou vendo nenhum para remédio. Bleepsidemo. É mesmo. Parece que não há nenhum. Crêmilo. Diante disso penso que é melhor levar Pluto para se deitar no templo de Asclepio. Bleepsidemo. Esta é mesmo a melhor ideia. Não demore. Faça logo alguma coisa. Crêmilo. Já estou indo. Bleepsidemo. Vá mais depressa. Crêmilo. É isto mesmo que estou fazendo. Ao sair, Crêmilo encontra a pobreza, coberta de andrajós. Ela para diante de Crêmilo e de Bleepsidemo, que recuam assustados diante daquela aparição. Pobreza. Vocês aí, homenzinhos de nada que se atrevem a cometer uma loucura, uma perversidade, para onde estão indo? Por que fogem? Não querem ficar aqui? Bleepsidemo. Que susto. Pobreza. Vou matar vocês miseravelmente, miseráveis. Vocês se atrevem a praticar um ato intolerável, como nenhuma outra criatura se atreveu, nem o homem, nem Deus. Vocês estão perdidos. Crêmilo. Quem é você? Como você é pálida. Bleepsidemo. Ela é igual a uma fúria de tragédia. É mesmo. Ela tem o olhar desvairado e trágico. Crêmilo. Mas ela não é fúria, pois não está com uma tocha nas mãos. Bleepsidemo. Então ela vai chorar. Pobreza. Quem vocês estão pensando que eu sou? Crêmilo. Uma quitandeira ou vendedora de ovos na rua. Se não fosse, não estava aí esbravejando assim contra nós, que não fizemos mal nenhum a você. Pobreza. É mesmo. E querer me expulsar de todos os lugares não é o tratamento mais vexaminoso? Crêmilo. Mas ainda ali resta o inferno. Quem é você, afinal? Pobreza. Sou aquela que punirá vocês ainda hoje, por tentarem acabar comigo. Bleepsidemo. Será a quitandeira de perto daqui, que sempre me engana no peso das coisas que eu compro? Pobreza. Sou a pobreza, que mora com vocês aqui há muito tempo. Bleepsidemo. Apolo e os outros deuses. Para onde vou fugir? Bleepsidemo sai correndo. Crêmilo. O que é que você está fazendo, animal covarde? Fique aqui perto de mim. Bleepsidemo. De jeito nenhum. Crêmilo. Você não fica. E nós, dois homens, vamos fugir diante de uma mulher? Bleepsidemo. Acontece que ela é a pobreza, desastrado, o animal mais repelente produzido pela natureza em qualquer lugar. Crêmilo. Pare. Estou mandando. Pare. Bleepsidemo. Já disse que não paro de jeito nenhum. Crêmilo. Mas eu lhe digo que a gente praticaria o mais vergonhoso de todos os atos se deixasse o Deus aqui entregue a sua própria sorte, fugindo para qualquer lugar com medo desta criatura sem resistir ao máximo. Bleepsidemo. Em que armas, em que forças nós podemos confiar? Existe alguma couraça, ou algum escudo de que esta miserável não lance mão? Crêmilo. Fique tranquilo. Eu sei que o nosso Deus, mesmo sozinho, vai se salvar de tudo que esta mulher fizer. Pobreza. E vocês ainda se atrevem a resmungar, idiotas, quando foram surpreendidos em flagrante cometendo uma indignidade contra mim? Crêmilo. E você, merecedora do pior de todos os fins, porque vem até aqui insultar a gente, se não fizemos o menor dos maus a você. Pobreza. Então não é me fazer mal algum, na opinião de vocês, querer curar a cegueira de Pluto? Crêmilo. Como? Fazer bem a todos os homens e fazer mal a você. Pobreza. E que bem vocês podem inventar para dar aos homens? Crêmilo. Que bem. Primeiro, expulsar você da Grécia. Pobreza. Me expulsar. E que mal maior vocês pensam que podem fazer aos homens? Crêmilo. Qual? Desistir de curar Pluto e esquecê-lo. Pobreza. Bonita frase. A propósito, antes de mais nada quero dizer quais são as minhas razões. Primeiro vou demonstrar que sou a causa única de todo o bem que acontece aos homens, e que vocês me devem a própria vida. Se eu não provar isto, façam o que acharem melhor. Crêmilo. Você se atrega a falar assim comigo, criatura infame. Pobreza. Me deixe explicar. Creio que posso demonstrar com a maior facilidade que você está redondamente enganado se pretende enriquecer os homens justos. Crêmilo. Ah. Porretes. Ah. Coleira de ferro. Vocês não vêm me ajudar? Pobreza. Você não deve se queixar nem esbravejar antes de me ouvir. Crêmilo. E quem não tem vontade de esbravejar ouvindo as bobagens que você diz? Pobreza. As pessoas sensatas. Crêmilo. E que pena vou pedir para castigar você, se você perder a causa? Pobreza. A que você quiser. Crêmilo. Você agora falou bem. Pobreza. E se vocês perderem a pena é a mesma? Crêmilo. Você acha que morrer 20 vezes é bastante? Blepsidemo. Para ele é, para nós bastam duas. Pobreza. Vocês têm de perder. Que razões justas vocês podem alegar contra mim? Corifeu. Então vamos começar a discussão. Agora vocês vão ter de falar muito bem apontando para a pobreza. Para confundir esta aqui, com boas réplicas. E não façam nenhuma concessão. Crêmilo. Na minha opinião, todos concordam em reconhecer que é justo que as pessoas de bem devem ser felizes, e as más hereges devem ter naturalmente a sorte contrária. Nós, desejando que seja assim, encontramos afinal um objetivo enobrecedor generoso, válido em qualquer circunstância. De fato, se Pluto recuperar a visão e não andar mais dando topadas por aí pelo fato de ser cego, ele vai se juntar às pessoas de bem e nunca mais se afastará delas. Dos homens maus e dos hereges, ao contrário, ele fugirá. Sendo assim, todos vão passar a ser honestos, e naturalmente ricos, e respeitosos das coisas divinas. Dirigindo-se à pobreza. Quem pode imaginar? Pois é melhor para os homens? Blepsidemo. Ninguém, isto eu garanto. Agora não faça mais perguntas a ela. Crêmilo. De fato, considerando as condições presentes de vida para nós, criaturas humanas, quem não acharia que elas são uma loucura, ou melhor ainda, uma brincadeira de mau gosto de um gênio maligno. Na verdade, muitos homens sendo maus, são ricos à custa de bens acumulados injustamente. Outros, ainda mais numerosos e gente de bem, são infelizes, passam fome e estão geralmente em sua companhia, pobreza. Dirigindo-se à blepsidemo. Declaro que se algum dia, Pluto, recuperando a visão, der um jeito nesta situação, estará descoberto o meio de proporcionar aos homens os maiores benefícios. Pobreza. Ah! De todos os homens os mais facilmente levados a perder o bom senso. Vocês, os velhotes, companheiros da loucura e da extravagância, se acontecesse o que vocês desejam garanto que não tirariam proveito disto. Se Pluto recuperasse a visão e repartisse tudo entre todos igualmente, não existiriam mais as profissões entre os homens, e ninguém mais se esforçaria, uma vez abolidas estas coisas por vocês. Quem vai querer ser ferreiro, construir navios, cozer, fazer carros, fazer calçados, ser pedreiro, lavador ou curtidor de couro? Quem haveria de querer lavrar a crosta dura desta terra para colher os frutos dela, se as pessoas pudessem viver sem fazer nada, sem se preocupar com tudo isso? Crêmilo. Você está dizendo tolices. Nossos escravos fariam todos esses trabalhos de que você falou. Pobreza. Mas, como você vai comprar escravos? Crêmilo. Nós compraríamos todos que quiséssemos com nosso dinheiro. Pobreza. Para início de conversa, quem iria ter o trabalho de vender escravos se todos tivessem dinheiro? Crêmilo. Algum vendedor ganancioso vindo da Tessália, região cheia de insaciáveis traficantes de escravos. Pobreza. Continuando a falação, naturalmente não vai haver mais um só traficante de escravos, de acordo com a sua conversa fiada. Quem, depois de ficar rico, vai arriscar a vida neste negócio? Sendo assim, obrigado você mesmo a trabalhar, a lavrar a terra e fazer outras tarefas penosas, você vai levar uma vida muito mais dura que a de hoje. Crêmilo. Tomara que esses males caíam sobre sua cabeça. Pobreza. Depois você nem vai poder dormir numa cama, não existirão mais estas coisas, nem num tapete. Quem vai tecer tapete se tiver dinheiro? Depois, você não vai ter perfumes para pôr na sua noiva quando for levar eleita do seu coração para sua casa, nem tecidos maravilhosos tingidos em cores variadas para enfeitar a moça. Então, que vantagem haveria em ser rico, se a gente ficasse privada de tudo isso? Graças a mim, ao contrário, vocês hoje podem comprar facilmente o que falta, pois eu, como uma patroa vigilante, forçou o artesão, premido pela pobreza, a procurar meios de ganhar a vida. Crêmilo. Que bens você pode proporcionar além das queimaduras nas casas de banho, das crianças sofrendo com fome das mulheres velhas? Ah, quantidade de piolhos, mosquitos, pulgas, nem vou falar mais nisso, que incomodam com suas picadas e seus zumbidos e acordam a gente dizendo, vamos. Levantem-se para ter fome. Sim senhora, e, além dessas delícias, ter para vestir um relistrapo, para leito uma esteira de palha cheia de percevejos que obrigam a ficar acordados aqueles que anseiam por dormir. Para tapete uma esteira apodrecida, para atravesseiro uma grande pedra. Para comer, em vez de pão brotos de malva, e em vez de bolos folhas secas de rabanetes. Para cadeira, um pote quebrado. Para tágua de amassar pão ou pedaço de uma armadura quebrada. Então, você quer continuar a falar da quantidade de bens que oferece aos homens? Pobreza. A vida descrita por você não é a minha, é a dos mendigos de quem você zomba. Crêmilo. E como é que a gente chama a mendicância? Não é irmã da pobreza? Pobreza. Sim, vocês, os mesmos que dizem que Dionísio é parecido com trazíbulo. Mas minha vida não é desse gênero, nem vai ser. A vida do mendigo de quem você fala consiste em viver sem nada a ter. A do pobre, em viver poupando e se dedicando a seus afazeres, a não ter nada superfluo sem que lhe falte o necessário. Crêmilo. Você descreve uma vida bem-aventurada, poupar e sofrer, sem deixar nem o dinheiro bastante para o enterro. Pobreza. Você tenta ser engraçado e me ridicularizar, sem cuidar de ser sério. Você, não sabe que, mais que Pluto, eu dou aos homens a superioridade de corpo e de espírito. Com ele os homens sofrem de gota, são barrigudos, insolentemente gordos. Comigo eles são esbeltos, com um corpo de vespa, e temidos pelos inimigos. Crêmilo. Sem dúvida é pela fome que você impõe a eles esse corpo de vespa. Pobreza. Agora passo à saúde moral e vou ensinar a vocês que a decência mora comigo e a falta de vergonha com Pluto. Crêmilo. E é perfeitamente decente roubar e abrir buracos em muros. Blepsidemo. É claro, pois se nos escondemos entre muros provamos que somos modestos. Pobreza. Veja os políticos na cidade. Enquanto são pobres são honestos diante do povo e do Estado, mas quando ficam ricos à custa do dinheiro público, logo se tornam os mais desonestos, conspiram contra o povo e passam a combater a democracia. Crêmilo. Ao menos nisto você não mente em uma única palavra, embora sua língua seja ferina. Mas nem por isso você vai se arrepender menos, você não tem razões para ser arrogante, por tentar nos convencer de que a pobreza vale mais que a riqueza. Pobreza. Quanto a isto, você não pode me desmentir. Você diz bobagens e bate asas fugindo de mim. Crêmilo. E por que razão todos tentam fugir de você? Pobreza. É porque eu torno vocês melhores. Isto pode ser visto principalmente nas crianças. Elas se rebelam contra os pais, que só querem o bem delas. Mesmo para os adultos é difícil distinguir o que é justo. Crêmilo. Zeus. Você vai dizer que ele não sabe distinguir o que é melhor? Ele. Também prefere a riqueza. Blepsidemo. Ele manda você para nós. Pobreza. Vocês, que ficam cegos de espírito por causa de uma rêmela no tempo de cronos, fiquem sabendo que Zeus é naturalmente pobre, e vou provar cabalmente o que estou dizendo. Se ele fosse rico, como, quando ele mesmo instituiu os Jogos Olímpicos durante os quais se reúne toda a Grécia de quatro em quatro anos, proclamando os atletas vencedores, ele concederia aos melhores uma simples coroa de oliveira selvagem? Se ele fosse rico a coroa tinha de ser de ouro. Crêmilo. Mas assim ele demonstra perfeitamente o que gosta da riqueza. Ele poupa é. Não quer gastá-la. Põe umas folhinhas, umas bobagens na cabeça dos vencedores, e guarda o ouro para si mesmo. Pobreza. Muito mais vergonhoso que a pobreza é o procedimento que você tenta atribuir a Zeus se, embora rico, ele é tão mesquino e pão duro. Crêmilo. Tomara que Zeus mate você depois de lhe dar uma coroa de folhas de oliveira. Pobreza. E dizer que vocês se atrevem a negar que todos os bens chegam aos homens pelas mãos da pobreza. Crêmilo. É a Ikat que se pode perguntar o que vale mais, ser rico ou ser pobre. Ela quer que os detentores de posses e os ricos tragam mensalmente para ela uma refeição, que os pobres levam logo depois de oferecida. Agora, dane-se. Não digo mais nenhuma palavrinha. Você não vai me convencer, ainda que me convença. Pobreza. Pobreza. Cidade de Argus. Estais ouvindo o que ele diz? Crêmilo. Invoco Pausão, seu companheiro de mesa. Pobreza. Que será de mim, desta infeliz? Crêmilo. Vá para o inferno, para bem longe de nós, e já. Pobreza. Para que lugar da terra eu posso ir? Crêmilo. Vá pôr uma coleira de ferro no pescoço imediatamente. Vamos acabar com este papo furado. Pobreza. Com certeza vocês vão me chamar de volta um dia. Retira-se desarvurada a pobreza, aos gritos. Crêmilo. Depois você volta. Agora dane-se. É melhor para mim ser rico, embora tenha de ouvir você dar longos gritos batendo na cabeça com as mãos. Blepsidemo. E eu quero ser rico para me tratar bem e a meus filhos e a minha mulher, e para poder, quando sair do banheiro, reluzente de limpeza, peidar no nariz dos trabalhadores e da pobreza. Crêmilo. Estamos livres dela. A peste foi embora. Vamos o mais depressa possível, eu e você, levar Pluto para se deitar no templo de Asclepio. Blepsidemo. Vamos já, para evitar que alguém impeça a gente de tomar algumas medidas necessárias. Crêmilo. Chamando a porta de sua casa. Carion, meu rapaz, saia debaixo dos cobertores e leve Pluto com tudo que está preparado aí dentro, de acordo com as cerimônias de costume. Carion sai de casa trazendo um embrulho e conduzindo Pluto pela mão. Todos seguem com ele. Carion, velhos, que tantas vezes nas festas de Teseu tinham de se contentar com o pão molhado na sopa e comer mal, como a vida de vocês mudou. Como, vocês têm sorte, vocês e todas as outras pessoas honestas. Depois de algum tempo voltam Carion e Pluto. Corifeu. Dirigindo-se a Carion, que voltava com Pluto. Que vem anunciar você, grande homem, a respeito de seus amigos. Parece, que está trazendo uma boa notícia. Carion, meu senhor está nos píncaros da felicidade, e o próprio Pluto ainda mais que ele. De cego que era ele agora encerga muito bem, e seus olhos estão brilhantes graças às artes e à bondade de Asclepio. Corifeu. Você fala de coisas alegres, ou melhor, grita. Carion. Há razões para tanta alegria, queiram ou não vocês. Corifeu. Vou festejar o digno filho de um pai divino, a luz resplandecente para os homens, Asclepio. Aparece a mulher de Crêmilo saindo de casa. Mulher de Crêmilo. Que querem dizer estes gritos? É alguma boa notícia? Eu estava há muito tempo sentada dentro de casa, esperando ansiosamente este homem. Carion. Depressa. Vá buscar vinho depressa, patroa, para que a senhora também beba. A parte. Aliás, você faz isto sempre com muito prazer, e agora temos todos os bens ao mesmo tempo. Mulher de Crêmilo. E onde estão eles? Carion. Na minha boca. Você vai já saber. Mulher de Crêmilo. Então diga tudo o que quer dizer e vá embora. Carion. Ouça bem. Eu vou revelar as coisas desde os pés até a cabeça. Mulher de Crêmilo. Não. Não me fale em nada até a cabeça. Carion. Nem nas boas coisas que estão acontecendo. Mulher de Crêmilo. Principalmente nas coisas. Carion. Logo que a gente chegou perto de Deus, conduzindo o velho até então todo ruim e agora bom e feliz. Se algum dia algum homem chegou a tanto, a gente levou ele primeiro para uma fonte de água salgada e depois todo mundo tomou banho. Mulher de Crêmilo. O velho devia estar feliz, sendo lavado em água salgada e fria. Carion. Aí a gente entrou no santuário do Deus. Depois da consagração dos bolos e das oferendas num altar, e de tudo ser consumido pelas chamas de Hefesto, a gente obrigou Pluto a se deitar, como tem de ser feito, e cada um de nós preparou uma cama de folhas. Mulher de Crêmilo. Tinha ainda outros homens fazendo preces ao Deus. Carion. Tinha, sim, principalmente um tal de Neoclides, que embora seja cego, na hora de roubar enxerga mais que todos os que veem. Tinha muita gente com tudo quanto era doença. Depois de apagar as luzes o sacerdote do Deus mandou a gente dormir, dando ordem a todo mundo para fazer silêncio, e então a gente se deitou e ficou quietinho. Eu não consegui dormir. Uma panela cheia de sopa posta perto da cabeça de uma velhinha me deixou moluco, e eu senti um piedoso desejo de ir até onde ela estava. Aí o sacerdote, levantando os olhos, surrupiou uns bolos redondos e uns figos secos da mesa sagrada. Aí ele visitou todos os altares para ver se por acaso algum bolo tinha sido esquecido. Aí ele consagrou todos os bolos e botou eles numa sacola. Eu, então, convencido da santidade de Muato, me levantei para ir apanhar a panela de sopa. Mulher de Crêmilo. Você não teve medo do Deus, trapalhão? Carião. Sim. Eu tive medo de que ele chegasse antes de mim no lugar onde estava a panela, pois o sacerdote deu bom exemplo. Ouvindo o barulho que eu fiz, uma velhinha levantou o braço para pegar a panela, aí eu assobiei e mordi o braço dela, como se fosse uma serpente se enruscando. Mas ela puxou. Depressa o braço e se deitou de se enrolar em cobertas, tremendo de medo e soltando um peido mais fedorento que o de um gato. Aí eu devorei a sopa quase toda, e quando me senti empanturrado descansei. Mulher de Crêmilo. E o Deus não apareceu a vocês? Carião. Até aquele momento não. Depois eu fiz uma coisa que me deu muito prazer. Quando ele se aproximou soltei um peido estrondoso, pois meu estômago estava estufado. Mulher de Crêmilo. Ele deve ter ficado aborrecido com você naquela hora. Carião. Mas Exó, que seguia o sacerdote de perto, ficou ruborizada, e Panacea desviou a cabeça e apertou o nariz. É natural, pois eu não peido incenso. Mulher de Crêmilo. E o próprio Deus? Carião. Ele nem ligou. Mulher de Crêmilo. Então esse Deus de quem você está falando é um grosso. Carião. Não, mas ele gosta de merda. Mulher de Crêmilo. Você é mesmo um trapalhão. Carião. Aí eu me enrolei nas cobertas, com medo, enquanto Deus fazia a ronda examinando todos os casos com a maior atenção. Depois um rapaz botou, perto dele uma bacia de pedra, um pilão também de pedra e uma caixinha. Mulher de Crêmilo. De pedra também? Carião. Não. A caixinha não. Mulher de Crêmilo. E como você podia ver tudo aquilo, trapalhão, se você disse que estava enrolado na coberta? Carião. Pelos buracos dela, que eram muitos. Antes de mais nada ele começou a preparar um ungüento como remédio para neoclides. Ele jogou na bacia três cabeças de alho, e esmagou o alho junto com resina de figueira e aroeira. Aí ele misturou tudo com vinagre e encheu com aquilo os olhos do doente, que se enruscava por causa da dor terrível. Urrando e gritando, Neoclides quis fugir e pulou, mas o Deus disse a ele rindo. Fique aí quietinho com seu ungüento. De agora em diante não vou deixar mais você fazer juramentos, invocando como testemunhas as assembleias populares mulher de Crêmilo. O Deus é realmente muito amigo da cidade e sabe muito bem das coisas. Carião. Depois ele se sentou outra vez perto de Pluto e primeiro apalpou a cabeça dele. Aí, com um pano apropriado limpou em volta das pálpebras dele. Panaceia cobriu a cabeça e todo o rosto dele com véu cor de púrpura. Aí, o Deus assobiou e vieram correndo do fundo do templo duas serpentes que não tinham mais tamanho. Mulher de Crêmilo. Deuses amigos. Carião. Levantando devagarzinho o véu cor de púrpura, elas começaram a lamber em volta das pálpebras de Pluto. Pelo menos esta era a minha impressão, e em menos tempo do que você gasta para esvaziar duas jarras de vinho, patroa, Pluto estava em pé e enxergando bem. Eu bati palmas, de tão alegre, e despertei o meu senhor. Asclepio desapareceu num instante com as serpentes no meio do templo. Você não pode imaginar como as pessoas que estavam deitadas perto de Pluto abraçavam ele, elas ficaram acordadas durante toda a noite até o dia amanhecer. Quanto a mim, eu não parava de agradecer a Asclepio por ter devolvido a visão a Pluto com tanta rapidez e aumentado a cegueira de Neuclides. Mulher de Crêmilo. Que poderes ele possui? Mas me diga onde está Pluto. Carião. Ele já vem aí, cercado por uma multidão. Aqueles que eram justos e viviam de pouca coisa abraçavam e seguravam ele, pirados de alegria, enquanto os ricos que deviam suas grandes fortunas à injustiça franziam a testa e estavam com o olhar sombrio. Outros seguiam ele com a cabeça coroada, rindo e bem dizendo Pluto. O chão reboava com os passos dos velhos, marchando cadenciadamente. Vamos também, todos juntos, sem distinção, dançar fazendo coros, pois ninguém vai dizer que não tem farinha no saco quando voltar ao lar. Mulher de Crêmilo. Eu também quero enfeitar você com coroas de bolinhos pela boa notícia, Carião, você que foi o portador desta mensagem. Carião, então não demore, pois todo mundo já está perto de nossa porta. Mulher de Crêmilo. Vamos mais depressa. Eu vou entrar para preparar presentes de boas-vindas para os olhos dele, como se faz com os escravos comprados há pouco tempo. A mulher de Crêmilo entra em sua casa. Carião, dirigindo-se aos espectadores enquanto saía. Eu quero ir ao encontro deles. Entra Pluto. Pluto. Antes de mais nada quero adorar o Sol, em seguida o Sol ilustre da Divina Atenas e toda a terra de Cécrops que me acolheu. Tenho vergonha de meus infortúnios pensando nos homens com quem convivia em minha ignorância, enquanto evitava, sem saber, aqueles que eram dignos de minha presença. Como eu era infeliz. E como eu procedia mal com uns e outros. Mas repararei o meu erro com uma conduta completamente diferente, e de hoje em diante mostrarei a todos os homens que eu me juntava aos maus, contrariando a minha natureza. Entra Crêmilo, vendo alguns intrusos. Crêmilo, vão todos para o inferno. Como são chatos esses amigos que aparecem de repente quando tudo vai bem. Eles nos atormentam e chutam nossas canelas, cada um querendo dar demonstrações maiores de benevolência. De fato, quem ainda não veio me cumprimentar? E a multidão de velhos que me cercou na praça? A mulher de Crêmilo, trazendo frutas, sai de sua casa quando o marido está chegando com Pluto. Mulher de Crêmilo, dirigindo-se a Crêmilo. A homem mais querido de todos. Dirigindo-se a Crêmilo e a Pluto. Salve os dois, você e você. Dirigindo-se somente a Pluto. De acordo com o costume, jogo em vocês estes presentes de boas-vindas. Pluto, de jeito nenhum. Quando entra em sua casa pela primeira vez depois de haver recuperado a visão, convém que não receba coisa alguma e, ao contrário, ofereça. Mulher de Crêmilo, então você não aceita estes presentes? Pluto, aceito, mas somente lá dentro, perto da lareira, de acordo com a tradição. Dirigindo-se aos espectadores. Assim evitamos a acusação de vulgaridade. De fato, não convém ao poeta cômico mandar jogar nos espectadores figos secos e outras comidinhas, esperando forçar a plateia a rir. Mulher de Crêmilo, você apresenta boas razões. Ali está Dexínico levantando-se para apanhar os figos. Entram todos na casa de Crêmilo. Logo após sai Carillon. Carillon, dirigindo-se ao couro. Como é bom ser feliz, gente, principalmente quando não se tem de gastar coisa nenhuma do que é nosso. Todos os bens caem sobre nossa casa sem que a gente nada tenha feito de desonesto. É uma coisa doce ser rico a este preço. A despensa está cheia de farinha branquinha, as ânforas estão cheias de vinho escuro e perfumado. Todos os móveis estão cheios de ouro e prata, uma coisa maravilhosa, enfim. Nosso celeiro está abarrotado de azeite de oliveira, os vidrinhos estão cheios de perfumes até o gargalo, o sátam está cheio de figos secos. Todos os depósitos de vinagre, todos os pratos e panelas, agora são de bronze. Nossos velhos pratos de barro rachados, onde a gente punha peixe, passaram a ser de prata, como vocês podem ver. Nossa, lanterna num instante transformou-se numa coisa preciosa de marfim. E, com moedas de ouro que nós, os escravos, jogamos agora cara ou coroa. Não nos esfregamos mais com hastes de alho, e sim com esponjas muito macias. E agora o dono da casa, com a cabeça coroada, sacrifica lá dentro um leitão, um bode e um carneiro. A fumaça do sacrifício me obriga a sair. Eu não podia mais aguentar, pois ela agora irrita meus olhos. Entra um homem justo, seguido por um menino que traz um manto e um par de sandálias. Homem justo, me siga, menininho. Vamos ver o Deus. Carião, ei! Você aí! Quem está chegando? Homem justo, um homem antes pobre e agora feliz. Carião, você parece ser do número dos homens de bem. Homem justo, sem a menor dúvida. Carião, de que você está sentindo falta? Homem justo, vim dar graças ao Deus, pois ele me encheu de bens. Como herdei de meu pai uma fortuna muito grande, ajudei meus amigos necessitados. Eu gostava de melhorar a vida deles. Carião, aí o dinheiro começou a faltar. Homem justo, exatamente. Carião, e por causa disso você ficou muito pobre. Homem justo, exatamente. Eu pensava que aqueles a quem fiz bem nos dias de indigência deles iam ser para mim amigos realmente certos se eu um dia me tornasse necessitado. Mas eles se desviavam de mim e fingiam que não me viam quando cruzavam comigo na rua. Carião, e além disso eu tenho certeza de que eles zombavam de você. Homem justo, e como? Meu cofre se esvaziou e isto foi a minha perdição. Agora vim até, aqui à procura do Deus para render homenagens a ele. Carião, mas, que quer dizer este manto velho que o menino vem carregando atrás de você? Me explique. Homem justo, trago manto para consagrá-lo ao Deus. Carião, por acaso você foi iniciado nos grandes mistérios vestindo este manto? Homem justo, não, mas tremi de frio durante treze anos com ele. Carião, e estas sandálias? Homem justo, elas também sofreram no inverno comigo. Carião, e você traz elas também como oferenda ao Deus. Homem justo, trago, sim. Carião, grandes presentes estes que você vem trazendo ao Deus. Entra um psicofante com uma testemunha. Psicofante, sem ver Carião. Admin. Como sou infeliz. Estou perdido, desgraçado. Pai. Três, vezes, quatro, cinco, doze, dez mil vezes infeliz. Pai. Pai. Quantos males um, Deus lança sobre mim. Carião, Apolo Salvador e deuses amigos. Que desgraça aconteceu a este homem? Psicofante, percebendo Carião. Não é terrível o que me acontece agora? Perdi tudo o que tinha em minha casa por causa deste Deus. Ah. Tomara que ele volte a ser cego, se ainda há justiça no mundo. Homem justo, dirigindo-se a Carião. Acho que estou percebendo a situação. Trata-se de um homem arruinado, pelo jeito ele não é grande coisa. Carião, e não é mesmo, ele mereceu a sorte que teve. Psicofante, onde? Onde está esse Deus que prometia riqueza para todos nós imediatamente, se recuperasse a visão? Em vez disso ele me arruinou e arruinou os meus colegas. Carião, mas quem foi tratado assim por ele? Psicofante, eu, que você está vendo aqui. Carião, então você era um mau caráter, um ladrão? Psicofante, não. São vocês dois que não valem nada, e é impossível que vocês não estejam com o meu dinheiro. Carião, com que violência entrou aqui este psicofante? É claro que ele sofre de fome insaciável. Psicofante, vá já para a praça pública. Não demore. Lá você sofrerá o suplício da roda para confessar suas patifarias. Carião, ameaçando espancar o psicofante. Maldito seja você! Homem justo! Quanto reconhecimento este Deus terá de todos os gregos se exterminar completamente os psicofantes, esses nojentos. Psicofante, ah! Infeliz de mim! Você está se juntando a ele para zombar de mim. Aproximando-se do homem justo. Aliás, onde você, conseguiu esta roupa nova que está vestindo? Ontem vi você com uma roupa velha. Homem justo, e eu estou peidando para você. Mostrando um anel. Estou usando este anel, comprado a Eldemo por um dracma. Carião, mas ninguém pode comprar uma garantia contra as mordidas de um psicofante. Psicofante, isto não é o máximo em matéria de insulto. Vocês dois estão zombando de mim, mas não explicam o que estão fazendo aqui. De vocês não se pode esperar nada de bom. Carião, nada de bom para você, tenha certeza. Psicofante, sem dúvida vocês vão juntar a minha custa. Homem justo, tomara que você e sua testemunha morram de fome. Carião, é isto mesmo. E com a barriga completamente vazia. Psicofante, vocês negam? Lá dentro, bandidos, tem muito peixe e carne assada. Farejando o ar. Um. Um. Carião, você está farejando alguma coisa, mau caráter? Homem justo, ele está, sim, talvez o frio. Psicofante, vou ter de suportar os insultos destes dois. Que indignidade. Eu, um, homem de bem e um patriota, sendo maltratado. Desta maneira. Homem justo, você, patriota e homem de bem. Psicofante, sim, e como nenhum outro homem. Homem justo, então vou interrogar você. Responda. Psicofante, sobre que assunto? Homem justo, você é um trabalhador? Psicofante, você pensa que sou louco? Homem justo, então é um negociante? Psicofante, sou, sim, pelo menos passo por negociante quando me convém. Homem justo, o que é você, afinal? Você aprendeu algum ofício? Psicofante, ofício? Eu? Não. Homem justo, como você vivia, e de que, se você não faz nada? Psicofante, fiscaliza os assuntos de Estado e os assuntos privados, todos eles. Homem justo, você, para quê? Psicofante, porque quero. Homem justo, como você seria um homem de bem, mau caráter, se, intrometendo-se em tudo sem ser chamado por ninguém, você se torna odioso a todo mundo? Psicofante, não me compete servir a minha cidade, imbecil, tanto quanto está a meu alcance? Homem justo, você chama a servir a cidade e intrometer-se em tudo? Psicofante, você estaria mais perto da verdade se dissesse que zelo pelo cumprimento das leis em vigor, impedindo que elas sejam violadas. Homem justo, e não existem juízes incumbidos expressamente dessas funções pela cidade. Psicofante, e quem faz as denúncias? Homem justo, qualquer pessoa que tome conhecimento das violações. Psicofante, então eu sou esta pessoa. E sendo assim, sou incumbido dos assuntos de Estado. Homem justo, que mau patrono eles têm em você. Mas você não acha melhor viver tranquilamente, sem fazer nada? Psicofante, mas isto de que você fala é uma existência de animal, sem ter uma ocupação qualquer na vida. Homem justo, e você não gostaria de aprender outra coisa qualquer? Psicofante, nem se você me desse o próprio Pluto e o seu fio de batos. Carião, dirigindo-se ao psicofante. Tire já sua roupa. O psicofante não se move. Homem justo, você aí. É com você que ele está falando. Carião, depois tire as sandálias. O psicofante continua imóvel. Homem justo, ele está dizendo tudo isto a você, mau caráter. Psicofante, então, atreva-se qualquer dos dois a chegar perto de mim. Carião, muito bem. Eu me aproximo. Carião tira o manto e as sandálias do psicofante. Ah, testemunha sai correndo. Psicofante, vocês tiraram minhas sandálias em pleno dia, malditos. Carião, por que você acha bom viver se metendo nos assuntos dos outros? Psicofante, pretendendo falar com sua testemunha. Você viu o que ele fez? Você vai ser a minha testemunha. Carião, mas a testemunha profissional que você trouxe fugiu. Psicofante, há de mim. Estou lutando sozinho contra tudo e contra todos. Carião, agora você está gritando. Psicofante, há de mim mais uma vez. Carião, dirigindo-se ao homem justo. Me dê seu manto para eu cobrir o psicofante. Homem justo, não posso dar. O manto foi consagrado ao Deus há muito tempo. Carião, mas onde o velho manto estaria melhor consagrado que nos ombros deste cretino e mau caráter? Quanto a Pluto, é preferível prestar homenagens a ele com mantos maravilhosos. Carião põe o velho manto do homem justo nos ombros do psicofante. Homem justo, e o que vamos fazer com as sandálias dele? Diga. Carião, vou pendurar elas na cabeça dele agora mesmo, como se ele fosse uma oliveira selvagem. Psicofante, eu vou embora daqui, pois noto que sou muito mais fraco que vocês dois. Mas se eu achar um companheiro, ainda que seja uma figueira, vou fazer com que este Deus poderoso sofra hoje o castigo merecido, pois ele virou de pernas para o ar à democracia sem consultar nem o Senado nem a Assembleia Popular. O psicofante sai correndo. Homem justo, dirigindo-se ao psicofante que corria. Agora, que você saiu levando minha armadura, vá aos banhos públicos e lá, como o primeiro da fila, aqueça-se. Até há pouco tempo eu também ocupava esse lugar. Carião, dirigindo-se também ao psicofante. Mas o administrador dos banhos arrastará você para fora, te segurando pelo saco. Basta olhar você para perceber que se trata de um mau elemento. Dirigindo-se ao homem justo. Quanto a nós, vamos entrar, para você dirigir suas preces ao Deus. Os dois entram em casa. Entra em cena uma velha vestida berrantemente, seguida por uma escrava trazendo um prato coberto. Velha, dirigindo-se ao couro. Chegamos realmente à murada do novo Deus, queridos velhinhos, ou viemos por um caminho errado? Corifeu, fique sabendo, mocinha, que você chegou à porta da casa dele. Você se orientou direitinho. Velha, vamos chamar alguém da casa. Sai da casa crêmilo. Crêmilo, dirigindo-se à velha. Não precisa chamar, pois eu mesmo estou saindo, mas me diga o motivo de sua vinda até aqui. Velha, aconteceram comigo coisas horríveis e injustas, amigão. Depois que esse, Deus recuperou a visão a minha vida se tornou um inferno. Crêmilo, qual é o caso? Não me diga que você é uma psicofanta. Velha, eu? De jeito nenhum. Crêmilo, então você estava bebendo em uma assembleia de mulheres antes da sua vez? Velha, você está gracejando. Estou com o coração magoado. Coitadinha de mim. Crêmilo, você vai dizer qual é essa mágoa? Velha, então ouça. Eu tinha um amiguinho jovem, pobre, é verdade, mas bonitão, gentil e honesto. Quando eu necessitava daquela coisa, ele fazia tudo para me satisfazer na mesma hora, e carinhosamente. De minha parte eu fazia tudo por ele. Crêmilo, e quanto ele pedia a você de cada vez? Velha, não era muito, pois neste ponto ele era até cerimonioso comigo. Às vezes ele me pedia algum dinheiro para comprar um manto, e mais um pouco para comprar sandálias novas. Para as irmãs ele pedia de vez em quando dinheiro para comprar uma tunicazinha, um mantozinho para a mãe dele. Às vezes ele estava precisando de quatro canecos de trigo. Crêmilo, é mesmo. Tudo isso que você me disse é pouca coisa. A gente vê que ele usava você moderadamente. Velha, e não era por exploração que ele fazia esses pedidos, e sim por amizade. Dizia a ele, para que o manto dado por mim, quando ele veste-a, fizesse com que o meu amiguinho se lembrasse de mim. Crêmilo, e você está falando de um homem muito apaixonado. Velha, mas agora o ingrato já não é o mesmo para mim. Ele mudou completamente. Eu mandei para ele um bolo e mais umas comidinhas no prato que está nas mãos da escrava, para ele perceber que eu ia encontrar com ele à noite. A velha começa a chorar. Crêmilo, que fez o rapaz? Vamos. Diga. Velha, ele me devolveu tudo, mandando ainda um bolo de leite que está também no prato, com a condição de que eu não fosse mais me encontrar com ele. Além disso, ele me disse quando devolveu tudo no prato. Você já não é mais aquela. Crêmilo, quanto ao caráter, evidentemente ele não era um mau rapaz. Agora, que ele está rico, não gosta mais de lentilhas. Antes, quando era pobre, ele comia qualquer coisa. Velha, é isso aí. Antes não passava um único dia sem que ele viesse bater a minha porta muitas vezes. Crêmilo, para saber se tinha chegado a hora de seu enterro. Velha, não. Ele só queria ouvir a minha voz. Crêmilo, a parte. Oferecendo dinheiro a ele. Velha, se ele me via triste, me chamava carinhosamente de minha patinha, de minha pombinha. Crêmilo, a parte. Antes de pedir sandálias novas a você, velha, certa vez, na celebração dos grandes mistérios, alguém me olhou no carro onde eu estava. Por causa disso apanhei durante todo o percurso da procissão. Tão forte era o amor do meu rapaz. Crêmilo, a parte. Sem dúvida era porque ele não gostava de comer sozinho. Velha, ele dizia que as minhas mãos eram lindas. Crêmilo, a parte. Sim, quando davam dinheiro a ele, velha, e que o perfume de minha pele era tão suave. Crêmilo, a parte. Se você tivesse posto na taça dele vinho de tazos, naturalmente, velha, e que meu olhar era doce e uma beleza. Crêmilo, a parte. O rapaz não tinha nada de tolo. Ele queria devorar os bens da velha fogosa. Velha, foi nisto, queridinho, que o Deus não agiu bem. Ele, que pretendia ajudar as vítimas da injustiça. Crêmilo, que deseja você que ele faça? Diga o que ele faz. Velha, é justo obrigar alguém que recebeu tantos benefícios de mim a restituir o meu dinheiro. Ou é justo que eu tenha perdido tudo por causa dele? Crêmilo, ora. Ele não lhe retribuía todas as noites? Velha, mas ele prometia que nunca me abandonaria, enquanto eu vivesse. Crêmilo, muito bonito, mas agora ele pensa que você não está mais viva. Velha, de fato, querido, a amargura está me consumindo. Crêmilo, a parte. E parece que você já era. Velha, agora estou tão magra que podia passar por dentro de um anel. Crêmilo, e, sim, se o anel fosse o furo de uma peneira fina, entra o rapaz, com uma coroa de flores na cabeça e trazendo nas mãos uma tocha, como se viesse de uma festa e parecendo ébrio. Velha, aqui está o próprio rapaz, aquele mesmo que estou acusando. Parece que ele está indo para uma festa. Crêmilo, parece, sim. Ao menos ele está vindo com uma coroa e uma tocha. Rapaz, dirigindo-se à velha. Oi, velha, que disse ele? Rapaz, minha velha amiga. Seus cabelos ficaram brancos muito depressa. Velha, pai. Como sou infeliz. Ser ofendida assim. Crêmilo, parece que ele não vê você há muito tempo. Velha, há muito tempo como? Ontem ele esteve comigo. Crêmilo, então acontece com ele o contrário do que ocorre com a maioria das pessoas. O pó retorna mais penetrante a visão dele. Velha, não é nada disto. Agora ele é sempre impertinente. Faz parte do caráter dele. Rapaz, a parte, aproximando a tocha do rosto dela. Deuses novos e antigos. Quantas rugas há no rosto dela? Velha, pai. Pai, não ponha a sua tocha tão perto de mim. Crêmilo, a parte. Mas ela tem razão. A menor fagulha que caísse da tocha ia tocar fogo na velha, como se se tratasse de um ramo seco de oliveira. Rapaz, dirigindo-se à velha. Você quer brincar um pouco comigo? Velha, onde, malvado? Rapaz, aqui mesmo, pegue algumas nozes para jogar comigo. Velha, que jogo é este? Rapaz, adivinhar quantos dentes você tem? Crêmilo, isto é muito fácil de adivinhar. Ela deve ter três ou quatro. Rapaz, você perdeu. Ela tem um só, um molar. Velha, homem mais perverso de todos. Na minha opinião você perdeu o juízo e quer fazer de mim uma bacia para lavar roupa suja diante de todo o mundo. Rapaz, você até podia melhorar muito se fosse lavada e esfregada com muita força. Crêmilo, de jeito nenhum, pois com toda esta pintura ela ainda parece aproveitável. Mas se alguém lavar essa camada de tinta vai ver claramente restos de rosto. Velha, apesar de sua idade, velho, você não tem um pingo de delicadeza, penso eu. Rapaz, ou melhor dizendo, ele tenta seduzir você. Ele está bolinando você, pensando que não estou vendo. Velha, dirigindo-se a Crêmilo. Não. Não, velho nojento. Crêmilo, não. Só se eu estivesse, Moluco. Não admito, rapazinho, que você queira fazer mal a esta mocinha. Rapaz, mas eu sou apaixonado por ela. Crêmilo, e ainda assim ela acusa você. Rapaz, de que ela me acusa? Crêmilo, de ser insolente e de dizer que ela já não é mais aquela. Rapaz, não vou brigar com você por causa dela. Crêmilo, por que não? Rapaz, por respeito à sua idade. Eu nunca ia deixar que outra pessoa fizesse isso. Agora você pode ir embora satisfeito, levando a sua gatinha. Crêmilo, sei muito bem o que você está pensando. Você já não acha bom trançar com ela. Velha, e quem é capaz de suportar este rapaz? Rapaz, eu não posso mais suportar uma mulher esgotada em tranças indecorosas apontando para os espectadores. Com estes treze mil homens. Crêmilo, dirigindo-se ao rapaz. Já que você gostou de beber o vinho, agora vai ter de engolir a borra. Rapaz, mas esta borra é velha e bolorenta demais. Crêmilo, um filtro para vinho pode resolver o problema. Vamos, entrem. Rapaz, quer entrar para consagrar ao Deus estas coroas que tenho na cabeça. Velha, eu ainda quero dizer uma coisa a você. Rapaz, então não entro mais. Crêmilo, não tenha medo. Entre. Ela não vai forçar você a fazer nada. Rapaz, você falou muitíssimo bem. Já passei muito tempo tapando os buracos dela. Velha, entre. Eu vou atrás de você. Entram o rapaz e a velha. Crêmilo, com que gana a velhinha se gruda no rapaz. Parece uma concha nas pedras. Crêmilo também entra. Aparece Hermes. Ele bate a porta da casa de Crêmilo e depois se esconde. Carião, do interior da casa, entre abrindo a porta. Quem está batendo? Quem é? Não vejo ninguém. Deve ter sido a própria porta que fez barulho. Carião faz menção de entrar. Hermes. Mostrando-se e chamando Carião. É com você mesmo, Carião, que eu quero falar. Venha cá. Carião. Você aí, me diga. Foi você quem bateu na porta com tanta força? Hermes. Não, mas eu ia bater. Agora você abriu, chegando primeiro. Chame o dono, da casa. Vá correndo, depois chame a mulher dele e os filhos do casal, e depois os escravos, depois a cadela, depois você mesmo e finalmente a porquinha. Carião. Antes me diga qual é o caso. Hermes. Fique sabendo, criado incompetente, que Zeus quer misturar vocês todos no mesmo cesto para jogar no inferno. Carião. A parte. Devemos cortar a língua do moço de recados que traz esta novidade. Dirigindo-se a Hermes. Mas por que ele está mal intencionado com a gente? Hermes. Por que vocês armaram uma encrenca terrível? De fato, desde o momento em que Pluto voltou a enxergar ninguém nos oferece mais incenso, nem ramos de loureiro, nem bolos, nem vítimas para serem sacrificadas, nem coisa nenhuma, a nós, os deuses do Olimpo. Carião. Não se oferece e nunca mais se oferecerá, pois até agora vocês quase não pensavam em nós. Hermes. Pouco me importam os outros deuses, mas eu mesmo estou nas últimas, ou seja, estou morrendo. Carião. Você está agindo com a cabeça. Hermes. Até agora eu ganhava dos quitandeiros todas as coisas boas. Bolos de vinho, amoras, mel, figos secos, tudo o que eu gosto. Agora fico deitado com as pernas para o ar, morrendo de fome. Carião. E você não acha isto justo, você que muitas vezes fazia mal às pessoas de quem você recebia tanta coisa boa? Hermes. Ah. Como sofro com saudades do bolo de queijo que preparavam para mim no quarto dia do mês. Carião. Você lamenta o que já era, suas queixas não adiantam. Hermes. Ah. Pernas de porco que eu devorava. Carião. Exercite as suas próprias pernas pulando por cima de um barril de vinho aqui ao ar livre. Hermes. E as entranhas bem quentes que eu estraçalhava e comia. Carião. Parece que alguma cólica está revolvendo suas próprias entranhas. Hermes. Ah. Taças com a mistura meio a meio. Carião. Peidando. Engloia este peido e trate de salvar a sua pele o mais depressa possível. Hermes. Você quer prestar um serviço ao seu amigo que lhe quer tanto bem? Carião. Se eu puder fazer o que você vai me pedir. Hermes. Ah. Se você me trouxesse um pão bem fresquinho para eu comer com um pedaço de carne do animal que estão sacrificando lá dentro. Carião. Isto é proibido. Hermes. Mas quando você passava a mão em alguma coisa de seu patrão, mal caráter, eu sempre fazia com que seu furto não fosse percebido. Carião. É verdade, mas com a condição de levar a sua parte, pois sempre sobrava para você um grande bolo bem assado. Hermes. Que você mesmo comia, sem dividir comigo. Carião. Você também não dividia comigo as porradas quando me apanhavam em flagrante. Hermes. Você esquece os males passados, agora que está feliz. Vamos. Me receba, em sua casa, em nome dos deuses. Carião. Então você quer abandonar os outros deuses para ficar aqui? Hermes. As coisas estão bem melhores aqui na sua casa. Carião. Como? Você acha decente desertar agora? Hermes. A pátria é qualquer lugar onde nos sentimos bem. Carião. O que é que você pode fazer se ficar aqui com a gente? Hermes. Me ponha perto da porta para eu tomar conta dela. Carião. Tomar conta? Mas nós não queremos ninguém que tome. Hermes. Faça de mim um empresário. Carião. Agora nós estamos ricos. Para que vamos querer um Hermes empresário? Hermes. Então um Hermes trambiqueiro, que é a mesma coisa. Carião. Trambiqueiro. Essa não. Não temos mais razões para fazer trambiques. Queremos atividades honestas. Hermes. Bem que eu podia ser o guia do Deus. Carião. O Deus agora encerga bem. Não temos a menor necessidade de guias. Hermes. Então vou ser presidente da Confederação Ateniense de Esportes e Diversões. Que diz você desta vez? Nada pode ser mais vantajoso para Pluto do que instituir competições esportivas e musicais na Caete. Carião. Como é bom ter muitos sobrenomes. Este molandro aqui já tem um meio de ganhar a sua vidinha. Não é por nada que os cidadãos do corpo de jurados se esforçam para serem inscritos em muitas circunscrições. Hermes. Então vocês querem me receber nesta qualidade? Carião. Queremos, sim. Vá já os poços lavar as vísceras dos animais sacrificados a fim de mostrar que você está em perfeitas condições de nos prestar serviços imediatamente. Entram na casa Hermes e Carião. Aparece em cena 1. Sacerdote de Zeus. Sacerdote. Quem pode dizer com certeza onde está Crêmilo? Crêmilo. Saindo de casa. Que é que há, gente boa? Sacerdote. Nada de bom. Desde que o Deus que você sabe muito bem qual é recuperou a visão estou morrendo de fome. Nada tenho para mastigar, embora seja sacerdote de Zeus Salvador. Crêmilo. Qual é a causa desta situação? Sacerdote. Agora ninguém quer fazer sacrifícios aos deuses. Crêmilo. Por quê? Sacerdote. Porque todo mundo está rico. Mas no tempo em que muitas pessoas nada tinham, tanto um empresário de volta de uma viagem de negócios como um homem absolvido na justiça sacrificavam vítimas para comemorar sua boa sorte. Outras pessoas realizavam sacrifícios para receber auguras favoráveis, e me convidavam na qualidade de sacerdote de Zeus. Agora, ninguém oferece o menor sacrifício, nem frequenta os templos, a não ser as milhares de pessoas que vão lá para mijar nas paredes. Crêmilo. Crêmilo. A parte. E você não recebe sua parte habitual dessas oferendas? Sacerdote. Também quero pedir a Zeus Salvador para me dispensar, pois eu também quero morar aqui com vocês. Crêmilo. Fique tranquilo. Tudo irá bem, se os deuses quiserem, pois Zeus Salvador está presente aqui. Ele veio espontaneamente. Sacerdote. Então tudo irá bem, como você mesmo diz. O sacerdote quer entrar. Crêmilo. Espere um pouco. Vamos agora mesmo instalar Pluto no lugar dele, como guardião perpétuo do tesouro da cidade. Vamos. Tragam tochas acesas, para cá. Dirigindo-se ao sacerdote. Você vai pegar as tochas para marchar com elas na frente do Deus. Sacerdote. É exatamente isto que deve ser feito. Crêmilo. Crêmilo. Chame Pluto para sair conosco. Sai de casa Pluto, seguido pela velha. Velha. E eu, que vou fazer? Crêmilo. Ponha estas panelas na cabeça para a entronização do Deus e leve elas solenemente. Por coincidência, você está vestida de cores vivas. Velha. E o assunto de que eu vim tratar? Crêmilo. Tudo vai sair bem para você. O rapaz vai se encontrar com você logo mais à noite. Velha. Que bom. Se você quer dizer que ele vem trançar comigo, eu o levo às panelas. A velha põe logo as panelas na cabeça. Crêmilo. Estas panelas não são como as outras. Nas outras a crosta fica por cima. Aqui as panelas vão por cima da crosta em que se transformou a pele enrugada da velha. Pluto começa a marchar solenemente, seguido de perto pela velha e por todos. Corifeu. Não devemos demorar mais. Vamos sair. Não há razões para ficarmos aqui por mais tempo. Sigamos cantando atrás deles. Saem todos. Fim.